Bom dia, pessoal. Marcelo Campi passando por aqui. Quero compartilhar com vocês o resultado agora do mês de fevereiro. Nós vamos mostrar para vocês o estado de fevereiro e o resultado do ano acumulado no método PDCA. E eu vou passar para vocês algumas dicas extremamente importantes que nos fazem aqui na Comunidade Prospera a gente ter essa consistência. Tá bom? Vamos lá. Vou apresentar aqui os resultados. Esse aqui é o resultado de um dia. Foi de ontem, ontem. Foi de ontem, 24 aqui do 2, 6 mil reais. Que eu peguei aquele movimento que eu falei no Instagram. Falei no Instagram, na verdade. Que o pessoal estava todo muito pressionado para baixo. Os players que eu brinco, os safadinhos, colocaram o preço aqui em cima. O mercado pressionando para baixo. Pouca liquidez, colocaram aqui, jogaram o uísca para vender aqui em cima. E eu vendi com a galera aqui em cima. Eu percebi o movimento. Então, 5, 6 centos. Vendemos aqui, vendemos aqui. Essa foi a operação de hoje, 2, 200. Hoje, o movimento foi mais direcional. Ele já começou... Porque assim, o que aconteceu hoje? Depois do susto de ontem, o mundo todo começou a reagir. E aqui, de novo, os players fizeram esse movimento contrário. Pouca liquidez no book. Fizeram um movimento contrário. E dessa vez, eu surfei com eles. Eu entrei vendido aqui, ó. Vendi nesse fundinho aqui. E acabou que essa queda me deu 2, 200. Estava operando com 100 contratos. Foi a única operação de hoje. Agora, eu quero mostrar o resultado aqui do mês de fevereiro para vocês. Resultado de fevereiro, 31K. 31K em fevereiro. Pontinha. 21 operações no mês todo. No mês todo, 21 operações. Poucas operações. É assim que a gente opera. Operação vencedora, 70%. 71,43%. De 1 a 25 do 2. Hoje, já encerramos o mês. Na segunda... Não, acho que nem tem bolsa. Segunda-feira não vai ter bolsa. De qualquer forma, encerramos o mês. Veja a curva ascendente. Nenhum momento expulso meu capital. Esse é o método PDCA. Enfim, falamos de dias. Falamos do mês. E agora eu vou falar do ano. Tá? Vou falar aqui do ano novo. Esse é o ano. 1 do 1. 2022 a 25 do 2. É o ano acumulado. 80% de acerto. Isso aqui não é importante. 31 operações no ano todo. Nesses 50 e poucos dias. É que estendi aos úteis. Dá de uma a duas operações por dia que eu faço. Quando muito, três operações. Algumas dicas extremamente valiosas. Gente, acreditem. Sigam isso. Primeira coisa. Eu sempre falo do PDCA. Você tem que planejar. Depois executar com base no plano. Controlar e ir ajustando isso em forma de ciclo. Mas dentro do PDCA da Prospera tem uma coisa chamada árvore de possibilidades. Ninguém ensina isso. O que é árvore de possibilidades? É isso que faz a gente ser rentável. É isso que a gente faz a gente ser consistente. Pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo. Eu falei com o Lucas. Nosso licenciado de Rio Preto. Ele fez um resultado excepcional. Esse mês. Qual que foi o segredo dele? Ele falou assim. Se eu faço a primeira operação e ele vai forte. Eu ganho. Ele já para. Se ele toma um pau na primeira. Ele vai fazer a segunda. Ele vai fazer a terceira. Se a segunda deu errado também. Ele tenta a terceira. E se deu errado a terceira, ele para. Então assim. Ele tem a árvore de possibilidades clara na cabeça dele. Deu certo na primeira, para. Não deu certo na primeira, tenta a segunda. Deu certo na segunda, tenta mais uma. Então assim. Ele tem. Ele não faz mais do que três operações. Como eu também não faço. E eu tenho claro dentro do meu PDCA a minha árvore de possibilidades. Então eu sei o quanto eu posso ganhar. Se der tudo certo. Dentro da minha árvore de possibilidades. Eu sei o quanto eu posso perder se der tudo errado. E não tem estresse. Eu planejo o meu mês com base nisso. Eu sei que no meu mês se der tudo errado eu perco 10. Se der tudo certo, eu faço 71. Claro que nunca deu tudo certo no mercado de renda variável. Eu faço entre 30 e 50 esse mês aqui. Esse ano 69, mas esse mês de fevereiro é 31. Máximo que eu fiz foi 51, mas seguindo a árvore de possibilidades. Esse aqui é o 28º mês que a gente fecha no positivo. E no ano setentinha. Setentinha. Vamos lá. Metajogo. Então eu falei de árvore de possibilidades. Primeira dica. Segunda dica. Você quer operar dólar? Para aumentar o teu nível de assertividade, para aumentar a tua segurança, você tem que entender de metajogo. Ah, Marcelo, eu acho muito complicado. Então veja todos os vídeos de metajogo no canal da Prospera. Ou se não, opera índice. Índice é muito mais fácil que o dólar. Pensa nisso. Para operar dólar, você tem que entender de metajogo. Por que eu estou trazendo isso como dica? Se você vê aqui essa curva, que a gente chegou em 70 mil quase, mais ou menos os 90% foram operações em índice. Pouco em dólar. Mas quando eu entro em dólar, eu surfo na onda dos movimentos. E eu vou destacar uma coisa que apareceu essa semana, acho que na terça-feira, no Prosperando Juntos. Se vocês observarem aqui no canal da Prospera, no Prosperando Juntos, vocês vão ver lá. A gente opera com gráficos e no dólar, a gente opera seguindo o metajogo, o tapered, enfim. Teve um dia que a UBS entrou com 145 contratos no cheio, agredindo com vendas. Eu não lembro se foi vendas ou compra. Agredindo o mercado. Eu simplesmente entrei e surfei naquele movimento. Porque o comum é 20, 30 contratos, que 5 contratos, por posição de preço, para cada ordem. Às vezes eles se disfarçam e colocam várias ordens no mesmo patamar de preço, para não parecer tanto. Mas eu acho que ela tinha uma necessidade naquele momento, a UBS de entrar forte, que ela nem deu o trabalho de quebrar por ordem. 145 contratos numa mesma ordem, no patamar de preço. Gente, claro que o mercado vai reagir a isso. E ela já estava tomando posições, ela fez posições, aquela questão dos players safadinhos, sabe? Eles vão colocando o isca, poucos contratos, para subir o preço lá em cima. Quando chegou o preço lá em cima, está todo mundo lá em cima. Ela pega e vende. Porque todo mundo vai acreditar que o movimento vai continuar subindo. Ela pega e vende muito. E a gente surfou nessa onda. Então, a segunda dica. Quer operar dólar? Tape reading. Quer aprender tape reading? Veja a playlist aqui no canal da Prospera de MetaRool. Você vai aprender de forma simples. Vai melhorar muito o aprendizado em relação a isso. Tá bom? Enfim. Agora, se você quer começar no índice, que é mais fácil. E 90% da minha rentabilidade foi do índice. Você tem que entender de renda. A gente usa o 22. 22 R's aqui na Prospera. Claro, aí tem médias ponderadas pelos volumes, que criam uma determinada situação lá. E a gente encontra claramente os pontos de entradas e os pontos de saída do renda. Ah, Marcelo, eu não sei o que é gráfico de renda. Não sei o que é média ponderada pelo volume. Então, assim, é difícil você ganhar dinheiro no índice. Você tem que dominar essas técnicas. É o que funciona pra gente. Então, já falei de árvore de possibilidade. Já falei de metade do dólar. Já falei de gráfico de renda com médias ponderadas no índice. Agora, é o seguinte. Tem uma outra coisa. Nós estamos no meio de uma crise, de uma guerra. É muito ruim a guerra. Ninguém quer guerra. Nós estamos no ano 2022. Um país tomando território. Parece uma coisa muito, na época dos vikings, né? Tomar território, enfim. Mas o fato que pouca gente pode fazer com isso. A gente torce, a gente reza pra acabar logo. Porque não há dinheiro no mundo que compense o sofrimento humano. Imagina quem tá lá, gente. É muito sofrido. Mas, enfim. É uma realidade que nós estamos enfrentando que tá aí. Que tá aí. E a gente não opera em condição de paz. A gente tem que saber operar em condição de guerra. Porque o mundo, às vezes, tem isso. Infelizmente. Por conta de um ou de uma pessoa, de duas, acontece isso. Então, a gente tem que saber operar em tempos de guerra, em tempos de crise. Fica a dica. Em tempos de crise, o mercado é muito mais óbvio em relação a causa e efeito de notícias. O que acontece é que a gente não tem o time das coisas. No dia que, às cinco horas da manhã lá, o Putin resolveu entrar, o mercado desabou. Quem surfou, surfou. E foi naquela direção. Aí, passa o susto. Passou o susto. A cabeça esfria. O mercado começa a falar. Hum, vamos ser pragmáticos? Invasão da Ucrânia. A Ucrânia representa alguma coisa pro mundo? Não. Será que os grandes aliados vão comprar essa briga? Parece que não. É triste. É. Mas parece que não vai ter uma coisa muito além daquela fronteira ali. Ah, então o petróleo não vai subir demais? Não. Começa a cair. Ah, então o gás. Aí, os europeus não vão sentir tanto? Parece que o susto foi maior do que precisava? Parece. Aí, o gás volta. Então, assim, e aí o mercado começa a dar uma recuperada? É óbvio. Pra quem tem um pouquinho de... Acompanha um pouco isso, acompanha as notícias, entende um pouquinho do time. Por isso que a gente tem um módulo aqui, que a gente fala muito de poder de notícias. Causa e efeito. E isso, em época de situação de conflito, ajuda demais. Então, procure se desenvolver nisso. Leitura de notícias e o time delas. Vai te ajudar demais. Outro dia eu vi uma reportagem, não lembro de quem foi, não. Falou, ah, a gente não tem que se importar com notícias no day trade. Beleza, eu respeito. Mas eu me importo. Sabe por que eu me importo? O mercado reage instantaneamente pós a notícia. E nessas variações, no time correto, você pega 100, 150, 200 pontos, ou você se esfrufa numa onda. Então, assim, eu gosto de estar ligado em notícias. Porque a gente aqui na Prospera domina poder de notícias e causas e efeitos. Agora, pra quem não domina causa e efeito de uma notícia, ou não sabe aonde pegar, ou não entende de time, melhor não operar mesmo. Isso. Fica no gráfico. Respeito. Tá bom? Mas fica a dica aí do campo pra vocês. Espero que gostem. Quem gostou, compartilha. Deixa um like no canal. Passa pros amigos, que a gente faz isso aqui com muito carinho, com muito cuidado, pra que melhore cada vez mais o operacional da galera aqui que nos segue. Tá bom? Valeu, galera. Um ótimo carnaval. Um maravilhoso fim de semana. Na semana que vem, na quinta-feira, a gente tá de volta aí. Com Prosperando Juntos, com o Resumo da Ópera. E vamos que vamos. Valeu!